Eu falei que a nossa entrevistada tem um cachorro com leishmaniose, na verdade não é leishmaniose, é leucemia, que é a Iana Tavares, que ela é bióloga e ela é empreendedora. O gatinho dela é o Jurubeba. A Jurubeba. A Jurubeba, é uma moça. Então, bom dia, Iana, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Tá, como foi que você detectou que a sua gata tem leucemia? Então, existem dois vírus que são bem comuns entre os felinos, que é a FIV e a FELV, que é o vírus da imunodeficiência felina e o vírus da leucemia felina. E já existe um protocolo de triagem que todo gato deve ser testado para FIV e FELV. E no mesmo teste você testa as duas coisas. Então, sempre que você resgata um gato ou adota um gatinho novo, deve ser feito o teste, principalmente antes de vacinar. Porque dependendo do resultado, a vacina que eles tomam muda também. E quando eu resgatei Jurubeba, eu não sabia de nada disso. Eu nunca tinha tido gato na minha vida, eu não conhecia nada. E o veterinário que me atendeu a primeira vez não me orientou em relação a isso. Na época, isso já faz oito anos. Olha que importante. E quando ela estava com três anos, ela começou a adoecer, teve umas pneumonia e tudo mais. E aí a gente conseguiu uma nova veterinária que tinha mais experiência com gatos. E ela me perguntou se ela já tinha sido testada. E eu disse que não. E aí, na verdade, eu nem sabia o que era o teste. Daí a veterinária me explicou e a gente fez o teste. E aí, quando a gente fez o teste rápido, o resultado sai na hora, em 15 minutos. E aí ela deu positivo para o vírus da leucemia felina. Como foi que você reagiu nesse momento? Foi um pouco desesperador, porque eu não sabia muito sobre a doença. E tanto a fívia quanto a félvia são doenças que não têm cura para os gatos. E principalmente a félvia é um pouco mais agressiva. Apesar de serem doenças parecidas, que fazem a imunidade no animal baixar e ele ficar muito suscetível. A félvia também é carcinogênica. Então, ela pode causar alguns tipos de câncer. Principalmente linfoma e a leucemia também. Apesar de não ser o mais comum, o desenvolvimento mais comum da doença realmente é o linfoma. Então, ela é um pouco mais agressiva que a fívia. E os gatinhos, geralmente, depois do diagnóstico, têm uma expectativa de vida média de 3 anos. Então, eu já fiquei pensando que... E é muito difícil, porque às vezes os tratamentos são caros. Dependendo do quadro, o animal pode precisar de transfusão sanguínea. Várias coisas, né? E aí foi... E eu ainda dividi o apartamento com a amiga que tinha um outro gato. E tinha o risco dele pegar o vírus. E aí a gente precisava correr para fazer as vacinas nele. Que no caso da felvia tem vacina, né? Para proteger. Então, foi tudo de uma vez, assim. A gente precisava correr com os tratamentos, com a vacinação do outro gatinho e tudo mais. E aí eu comecei a ler e a estudar muito sobre a doença, né? Sobre a felvia. Como é que é o tratamento da Jurubeba? Então, o tratamento é dos sintomas. Eu tive muita sorte, eu acho, que Jurubeba nunca desenvolveu as formas mais graves da doença, né? O que ela tem realmente é o sistema imunológico mais debilitado. Então, a gente tem que ter alguns cuidados extras, né? A alimentação dela precisa ser de excelente qualidade. Às vezes, a gente precisa fazer algumas suplementações específicas para o sistema imunológico, né? E monitoramento, check-up. Ela, por um tempo, fazia a cada oito meses, aí depois a cada seis. Agora que ela já está ficando mais velhinha, né? As coisas começam a vir mais também, porque ela já não consegue mais, digamos assim, naturalmente, com a velhice do sistema imunológico, também debilita. Então, agora, quase todo mês a gente acaba sendo veterinário com uma coisinha ou outra, né? Então, a gente trata os sintomas. Infelizmente, a doença não tem cura. Existem alguns estudos já com alguns medicamentos novos, mas que é bem em fase de teste e tudo mais. As respostas têm sido boas, mas o tratamento ainda não é muito acessível. Ele é bem experimental. Então, nesse sentido, a gente ainda considera que o tratamento realmente é assintomático. Aí, por conta desse tratamento caro, como você falou, você decidiu, né? Tipo, vamos aí adiante, porque eu quero a minha gatinha curada. E aí você começou a empreender. O que que é todos esses acessórios aqui? É tudo pra gato? É tudo pra gato. A gente começou há um pouco mais de três anos, né? Na época, com a minha amiga que morava comigo, hoje eu tô só. Ela ficou em Recife, eu vim pra cá. E aí a gente começou a pesquisar e a gente viu que a gente tem no mercado pet várias opções pra cães. Porque ter tutores de gatos e as pessoas criarem gatos com mais atenção e mais cuidado, isso é uma coisa nova, né? Que tem acontecido, começado mais nos últimos anos. Então, a gente percebeu que a maioria dos produtos são voltados para cães. E a gente enxergava algumas necessidades específicas pros gatos. Porque um gato não é um mini cachorro. Pois é, eu vou ser sincero com você. Porque a única coisa que eu conheço de acessório pra gato é aquele acessório pra poder ele arranhar. Arranhar. Somente. Mas eu tô vendo aqui as bolinhas. Vamos agora, vamos mostrar aqui pro nosso telespectador o que é que você trouxe. Bom, aqui você vende, tudo isso é revertido no tratamento da Jorubeba. Sim, todo o lucro que a gente tira da loja vai pra custear o tratamento dela, né? Então, aqui a gente tem as bolinhas, né? Que elas fazem barulho, tem chucalinho. Então, é um brinquedo que faz muito sucesso pra gente com o filhote, porque eles gastam muita energia, correm. Energia, exatamente. E você tem o estímulo auditivo, né? Porque gato, ele precisa de um estímulo a mais pra brincar. Não é como um cachorro que você joga qualquer coisa, ele já tá brincando, se divertindo. Então, a gente traz o estímulo auditivo. A Jorubeba gosta? Hoje em dia, não mais. Porque ela já tá mais velhinha, ela brincava mais com a bolinha. O que ela gosta mesmo hoje em dia são os brinquedos com catnip. Eu fiquei curioso aqui com a plantinha. Que planta é essa? É trigo. A gente planta, germina a semente do trigo e a gente planta, né? E aí, nesse caso, a graminha, ela funciona como enriquecimento ambiental e alimentar também. E ajuda os gatos na digestão da bola de pelo. Então, o aporte extra de fibras que a graminha dá, ela vai ajudar nesse processo de digestão e pra eles eliminarem as bolas de pelo. E eles gostam bastante. É um dos produtos que eu mais vendo. Tá. E aqui é depósito pra água, depósito pra ração? É comedouro. Os modelos que a gente tem de comedouro, a gente não indica pra água, porque eles são muito pequenos. E gatos, eles preferem... Aqui é só de comer, só pra comedouro, como você falou. Isso. E aí, os gatos, eles preferem beber água em tigelas maiores. Daí, a gente tem... Trabalha com dois tamanhos, um P e um M, né? Porque tem gatinhos que são maiores. E eles têm esse formato rasinho, que é pra ser... Pra não incomodar os bigodes. Porque, às vezes, o gato tá lá com a vasilha e ainda tem ração e ele fica meando, pedindo comida, porque o pote é muito fundo. E na hora que eles vão se alimentar, encosta o bigode na lateral do pote. Gente, e aí eles não comem. Eles não gostam, porque é muito sensível o bigode deles. Então, incomoda esse contato. Então, a gente veio com essa opção de ser o comedouro rasinho, né? Com esse formato que ajuda a não encostar no bigode. Além de ser de porcelana. Porcelana, porque os gatos, eles têm... Vários gatos, eles têm uma reação ao plástico na região do queixo, que causa um problema chamado acne felina. Que aí você tem a deposição, como na acne humana também, mas aí ela pode irritar, causar infecção, inflamação, nesse contato com o plástico. Então, a porcelana ou o vidro são os materiais mais indicados para o comedouro. Mais indicados, né? Eu, como eu falei, eu tenho três cachorros, mas a vizinha, a minha vizinha, ela tem um gato que se chama Mingau. E ele vive na minha casa, ele gosta. Então, a gente, o que a gente já fez? A gente já tem um depósito de água para ele, já tem um depósito também de comida. Só que eu não sabia que desse detalhe do bigode do gato, que quando toca, ele já incomoda. E se ele tiver com muita fome, ele vai comer. Mas não é o ideal. É uma situação que para eles é incômoda na hora da alimentação. Tá. Olha, a gente tem uma foto aí da Jurubeba. Vamos mostrar aqui. Oh, que gracinha. É o seu xodó, né, Iana? É, minha filhinha. Lindinha ela. E desses acessórios aqui, desses brinquedos, qual que ela gosta? Ah, o Jurubeba, o preferido dela são os brinquedos com catnip. Aí a gente tem o peixinho aqui, catnip. É a erva do gato, que a gente chama. O catnip, ela é uma plantinha da família D'Hortelan. E dentro dos olhos essenciais dela tem uma substância. Qual é a... Aqui a gente tem a coxinha, o quibe, o peixinho, o ratinho também, que é o especial de Natal da gente. Aí todos eles têm, a gente põe a erva dentro do brinquedo, porque ele gera um estímulo no animal, né, que faz... E aí ele gera um estímulo no animal que isso ativa as regiões do cérebro que estão ligadas ao comportamento de caça deles. Então é importante, principalmente para os gatinhos mais velhos, aqueles que são mais preguiçosos, que às vezes você tenta brincar e o animal não responde. Aí o catnip, ele funciona como um aliado dentro desse processo, porque ele vai gerar esse estímulo e aí você consegue fazer com que o gato brinque, se movimente, se exercite, né, e gaste energia. E esse aqui, como é esse aqui? Essas são as varinhas. As varinhas também... Ah, tá. É um clássico, eu acho que é o brinquedo mais conhecido que existe para gato, é a varinha com peninha. É engraçado, porque assim, é o universo que eu desconheço, porque eu tenho um cachorro, né, então isso aqui tudo para mim é uma novidade. O cachorro tem os brinquedinhos dele também. Olha esse aqui, que interessante, com licença. Essa é a nossa varinha de Natal. Então a gente tem as varinhas. E tem o... Aqui ele faz um barulhinho, né, para poder... Tem, a gente tem o guiso. Isso aqui é importante também? Sim, porque gera o estímulo auditivo no animal, né, além do visual, a partir do movimento, então a gente sempre orienta os tutores que eles precisam brincar, fazendo movimentos que emitem uma presa, como se fosse um passarinho, uma borboleta voando, alguma coisa assim, que desperta a atenção do gato nesse sentido. E aí o som ajuda também nesse processo. E me fala uma coisa, você já sempre tem esses brinquedos para a Jurubeba, para os seus gatos, ou você começou depois que você descobriu o problema dela de saúde? Não, eu já tinha, né, só eu não... não era eu que fazia, né, porque todos os produtos aqui só eu que faço, mas eu comprava, né, algumas opções comerciais, que como eu falei para vocês, eram mais limitadas, mas a gente tinha algumas opções, né. E aí dentro do processo que a gente começou a fazer, a gente foi adaptando e testando para ver as coisas que realmente funcionavam melhor ou não, né. E aí uma das coisas que a gente percebeu é que, assim, o catnip, por exemplo, a gente encontra no mercado a erva desidratada, o pozinho. E aí gera o estímulo no animal, que a erva está lá, mas às vezes ele não tem para onde direcionar o estímulo. E a partir do momento que a gente bota dentro do brinquedo, você gera o estímulo e ele direciona esse estímulo para o brinquedo. Então ele trata aquilo como se fosse realmente uma caça, né, que ele está perseguindo, mordendo, arranhando, né. E aí isso torna o processo de enriquecimento ambiental e a brincadeira mais completa. E aí a gente ainda orienta os tutores que, às vezes, no final, o ideal é que ele brinque e depois você oferece a comida. Porque aí você completa todo o ciclo da brincadeira estruturada como se fosse realmente uma caça. Porque aí ele persegue, captura e no final ele come. Tá, então é você que desenvolve todos esses brinquedos aqui? Sim. Gente, eu estou aqui chocado, viu, sinceramente. Eu achei que você terceirizava. Não. Não. A única coisa que a gente não... que eu não sou eu que faço, né, assim, algumas coisas, é a marcenaria, que a parte de marcenaria eu não faço, dos suportes. E a gente... e eu compro os comedoros e compro os vasos feitos, mas a pintura eu sou eu que faço. Tá, então... e para entrar em contato com você, como é que faz? Você tem loja física? Não, a gente só vende online, né. A gente está em algumas das plataformas de vendas online e a gente tem também as nossas redes sociais. O TAC já está na tela, já. Que é o Para Juju U, com um zinho a mais no final. E tem o nosso número do contato telefone também, que a gente faz as vendas também pelo WhatsApp. Tá ótimo. Iana, foi um prazer conhecer você. Eu compartilho também do amor aos animais e é impressionante. Eu estava falando isso hoje, que assim, eles têm um amor, assim, incondicional para a gente, né. É uma coisa impressionante. É uma relação, assim, muito gostosa. E eu quero desejar saúde para a Juju. E fica aí, se você tem gato em casa e quer que ele fique mais alegre e tenha muita brincadeira... Está aqui, ó. A Iana Tavares, que é empreendedora, é bióloga. Eu estava conversando com ela, ela gosta tanto de animal, que ela é bióloga e vai fazer agora curso de veterinária. Estou falando, veterinária. Que legal. Pois é, obrigado. Você quer encerrar com alguma mensagem, alguma coisa, para os criadores, os tutores de gato? Ah, o recado que eu queria deixar é testem os seus gatos. Façam testes de Fibifel, porque é muito importante. Quanto antes a gente descobrir sobre a doença, melhores são as chances de qualidade de vida do animal. E enriquecimento ambiental é sempre muito importante também para melhorar essa qualidade de vida, né. Então, tudo caminha junto. Pois é, assim como nós, seres humanos, né, quando a gente descobre uma doença mais cedo, né, o tratamento, ele tem mais sucesso. Com os animais é da mesma forma. Pois é, Iana, foi um prazer. Fica aí a dica, né, se você tem gato em casa, né, vou pedir para colocar mais uma vez aí o Instagram dela. E tudo de bom para você. Quando você tiver outra novidade de gato, você traz aqui para a gente, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada.